Olá, bom dia, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 21 de outubro de 2015 e é um dia em que dados comprovam que a derrocada do PT chegou mesmo com força ao nordeste brasileiro. Pois bem, no Ceará e na Bahia, a situação vai de mal a pior, Dilma Rousseff segue com a popularidade em baixa e Lula, patinando, perderia para a este numa disputa pela presidência em qualquer cenário. Em Alagoas, o partido dos trabalhadores já passava por uma situação de fragilidade, mas na hora das urnas fazia bonito a sombra de duas figuras que dominam a política na região. Renan Calheiros, presidente do Congresso, e o senador Fernando Collum de Melo, é o ex-presidente que embalaram Dilma na eleição passada. Ela fez o dobro de votos de Aécio, mas hoje não convence nem a patota do Bolsa Família. Ela é reprovada pela maioria da população que quer o impeachment da petista, eleitores que não acreditam que Dilma terminará o mandato. Esses dados de Alagoas são do Instituto Paraná Pesquisas e mostram também que Aécio Neves do PSDB venceria Lula se a eleição fosse hoje, também em qualquer cenário por lá. Comecemos por esse dado. Se hoje a eleição fosse disputada entre Aécio, Lula e Marina, o Tucano lideraria com 33,3% dos votos. O petista teria 25,8% e Marina Silva 17,2%. Os outros candidatos em potencial, Ciro Gomes, Jair Bolsonaro, Michel Temer e Ronaldo Caiado, teriam apenas um dígito. Se a disputa fosse no segundo turno, a diferença seria ainda maior, 50,7% para Aécio Neves, 31,2% para Lula. O Tucano também venceria uma disputa no segundo turno com Marina Silva, com 48,6%. Ela faria mais votos que Lula, 32,5%. Os números mostram que nada nem ninguém é capaz de segurar em pé a aprovação da presidente mais impopular da história. Nem a Força Renan, que elegeu o filho, chamado no meio político de Renanzinho, e no primeiro turno, e que embalou a campanha de Dilma, somada à Força Collor, que voltou ao poder de braços dados com Renan Filho. Pois nem os dois, juntinhos por lá, conseguem melhorar a situação da petista. A maioria dos alagoanos quer o impeachment de Dilma, mais de 65% da população. 52% acham que ela não vai terminar o mandato. Já a rejeição bate os 85%. Esse vexame eleitoral tem sido repetido e chama a atenção porque com a política desastrosa de Dilma, ela inverteu o jogo contra ela mesma. E isso também respinga no criador, Luiz Inácio Lula da Silva. O levantamento do Instituto Paraná Pesquisas comprova que o PT está perdendo o eleitor dentro do próprio PT, e na maior base do PT. Fosse em São Paulo, Paraná ou Santa Catarina, não seria grande a surpresa, mas os dados da região nordeste mostram que aquela suposta consolidação do partido, que se apresentava como a legenda de maior força do país, foi substituída por um processo de intensa derrocada. Aqui em TV, já teve de veja.com, a gente tem lá do seu. E não se esqueça, a programação não para. A gente se vê daqui a pouquinho, às 11 da manhã. Eu espero você. Tchau.